. 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 O canchão tava enganchando o pau. O canchão tava enganchando o pau. O que eu vi lá foi um pouquinho. O que eu vi foi perto do ramo. Abre pra nós, eu digo que é um porco. O que vocês dizem que é? Eu digo que é uma porca. Porque ela engoliu a porca. Eu digo que é a porquinha que o cara saiu pra cá. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer aí de embeira, mas eu gosto. Aquele outro que tá amarrado. E tu também pegou completa. Vai morar em beira de açúcar. Que é o cara que eu vi. Olha a vizinha que ia passar lá pro lado do palco. Não, isso aí eu toquei o negócio. Tava ali na estrada já era correndo. Hoje, quando eu vi a festa. Eu ainda botei na frente da porra. Ela vinha todo o quarto, ó lá. Tava lá pro lado. Agora vamos cortar a barriga dela e vai filmar, vamos cortando a barriga e tirando o cara com o meu, vamos ver. É, corta aí lá com a alma, bora aqui, vai chover, deixa eu ver essa chuva aí, o pãozinho é uma dor. É, corta aí pra filmar, mas tira a minha abóbora de pé. Atenção, vamos falando aí gente, o resto era inalto de cobra, abrindo a cobra. Olha aí que carne bonita, que carne bonita, eu acho que essa carne é bonita, olha o que é, eu não disse que era um mateiro? É bem o, é bem o, é bem o que tinha coisado, foi beber água. Mas, é mateiro? Que é, manhã? Nada. É capivara não? É, deve ser capivara. Se não for bode, outra vai ser uma capivara. Se não ser mateiro, vai ser capivara. Ser uma capivara. Se der, é que tá a mateiro. A frente tá pra ali, né? Tá. É, aquele engole é diferente. É, a frente tá aí. É, mas eu tô achando que é uma capivara, pelo pelo do bicho aí. Baixei só isso aí, que foi esse cigarro porronca no bicho, é? Bota um alto. Não, tá, tá aparecendo ele não. Hã? Tá aparecendo ele não. Só a mão fazendo o parque. Tá goida essa filha. Só que comendo ela aí, tá, essa daí já saiu do rabo. Não, e depois vamos. Vamos retomar no rabo dele, quer ver se os homens processaram por um bicho que tá acabando. É, a capivara. É, a capivarona. Ainda daí não apoiou essa ela aqui, né? A ver? A ver, ó. Barra onde essa bicha pegou essa capivara? A ver esse gatão, que aí tem um. Aí. Rapaz, e a bicha vai certinho, hein? É, aí. É. Eu falei. A bicha vai certinho, hein? Rapaz, que capivarona, hein? Aquela é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu essa. Olha aí. Não engoliu o menino daquele. Doida. E ela agora por a cabeça, meu irmão. Puxa, agora. Acabou a cobra agora. Rapaz, que correto, hein? Hã? Já pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Esse aqui é pegou chumbo, ó. É, é do tipo. É igual aqui, chumbo aqui, ó. Olha, doutor, o seu treino. Pegura lá, pra nós tirar o punho, né? Não, Thiago? Aí, ó. Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela, na capivara, dentro dela. Ela morreu três vezes, a bicha. Ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra. Esse inchado aí, ela fobra. Pois é, ela quebra. Pra poder ela... É, porra, agora foi que me veio a moção, ó. Aí, pô, ela quebra. É o tamanho dessa capivara, Lu. É, é o tamanho da que tu matou. É, mas essa daí... Tá boa, a capivara engoliu ela. Molinha, hein? Aí. Tá, marra, pelo amor de Deus. A bicha nem tabureia, nem mastiga pra taburear. Não, ela inteirinha, mano. E você matou ela facilmente, porque ela tava cheia. Puxa logo, tudo bem. Nossa, foi que isso. Puxa logo a cara da bicha, logo a cara da bicha. Puxa a capivara. Puxa ela. Puxa logo a cara da bicha. Puxa logo a cara da bicha. Puxa logo a cara da bicha.